Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de FaraFantasy 6, vamos continuando hoje, depois de pegarmos a espaçonave, eu dei uma farmadinha, a terra estava nível 18, ela está nível 22, o pessoal 25, 25, já procurei a respeito dos melhores lugares para farmar, vi o pessoal falando que tem uns esquemas para você matar mais ou menos o pessoal que fica naquela ilha ali à direita, bem aqui. Sabe? Tem os monstros ali que são muito fortes, mas tem esquemas que você mata ele, né? Mas como esse aqui é uma outra versão, eles consertaram esses exploits, né? E pelo que eu vi mesmo, cara, o melhor lugar de farm é onde, ninguém falou, que é onde eu estava, que é mais ou menos nesse centro dessa ilha aqui, ali realmente estava dando um ótimo XP, tá? Então eu dei uma farmada, e aí eu estava vindo para a cidade para ver o melhor equipamento, e na verdade nessa cidade aqui tem uma cinemática, tá? Então vamos continuar o jogo a partir daqui. Ah não, tá muito, nossa, tá altinho, né? Tá, tá altinho, um momentinho, um momentinho. Então vamos lá. Narch. Estávamos esperando vocês, venham comigo. Ah, vocês chegaram, o povo de Narch finalmente decidiu enfrentar o Império. Como foi lá em Vecco? Entendo, estamos tentando bolar um plano para unir os recursos de Narch e o maquinário de Fígaro, mas não temos tropas suficientes para invadir o Império. Nossa única opção é abrir o Portal Selado. O Portal para o Mundo dos Espers? Nunca poderemos vencer o Império sem a ajuda deles. O Portal Selado fica a leste do Império. Quando ele for aberto, os Espers poderão atacar de lá, enquanto invadimos pelo Norte. Um ataque por dois lados, ou seja, em dois frontes, né? Precisamos estabelecer a confiança que existia no passado entre humanos e Espers. Precisamos fazer com que os Espers entendam. E só há uma pessoa entre nós que é capaz de falar com eles. Terra. Se os humanos e os Espers fossem realmente desculpatíveis, eu jamais teria nascido. É. Eu vou. Eu sou a única que pode fazer isso. O Unido. Se conseguirmos convencer os Espers, poderemos dar um fim a essa guerra de uma vez por todas. Terra, tenho fé em você. Agora só nos resta enfrentar o Império. Eu acho que era inevitável. O Portal Selado fica bem longe. No leste do Império. Mas ele é muito bem vigiado. Por favor, encontre uma forma de chegar lá e abri-lo. Bom, eu quero comprar... Ah, sim! Sobre os Espers. Sobre os Espers. Alguns são bem difíceis de ter maestria, tá? Mas olha só. A Terra já tem com seis. Esse cara com seis. Ou esse cara com sete. E esse aqui com seis também. Por que que alguns tem mais que outros? Se eu não me engano, o Kirin, ele é muito difícil. Muito difícil de fazer uma maestria com ele. Demora muito com ele, tá? Aí os outros parecem que são mais fáceis. Aí conforme eu estou fazendo maestria com eles, eu vou trocando para qual eles ainda não têm. Eu acho um tipo legal de sistema. Ah, mas e os outros? Você vai upar? Cara, talvez antes do final do jogo a gente dê uma upada neles aí. Como eu disse, eu gosto desse tipo de sistema. Você quer que eu saia por algum lugar? Ah, sim, é por aqui. Agora nós precisamos comprar alguns acessórios. Mas que real. Qual é o que corre? Ah, obrigado. Olá. Precisamos comprar dano. Vamos comprar dano. Falou que aqui tem o melhor equipamento. Então bastão de veneno eu não tenho nenhum. Vou deixar um pelo menos. Tridente não. Basta com espeto. Olho da águia. E Sakura eu tenho dois também. O que que eu fiz mais ou menos, tá? Eu acho meio errado, né? Mas assim, eu coloquei otimizar. Ó. Porque na verdade eles usam tudo, né? É a única coisa, mais ou menos, que eu não gostei muito desse FFF. Tá? Desse FFF. E é... E é basicamente esse... É... É... É genérico, né? É genérico. Bom, agora nós vamos salvar. E vamos... Voar. Aonde? Cadê? Beleza. Falou ao leste do império, né? É um jeito de chegar lá. Como é que você vai pra cima, filho? Esse aqui é o... É um momentinho, já. Vamos ver, vai. O que que é aqui? Ah, o castelo de Domar. Ó, se acessar, é proibido. Então não é aqui. Legal que a música... É quase igual do... Assim, quase... É oriental, né? Mas é quase igual do... Da expansão do Final Fantasy XIV. Aqui é uma cidade de pessoas... É mágica, tá? Elas não falam conosco. Nossa, mas é... Rapidinho, né? A nada? Tá massa. Elas não falam conosco. Por quê? Porque essas pessoas são os magis, se eu não me engano. Elas não vendem também. Nada para nós. E onde vocês vieram? Eu não lembro se eu explorei. Eu acho que eu não explorei. E você, quem seria? Eu acho que eu não explorei justamente pra não... Dar spoiler. Xô! Até uma criança, falou. O duro da instalagem não gosta de estranhos. Ele sempre tenta extorquirir. Por asteiro, são 1.500 díos. Se quiser ficar, não pagar. 1.500? Eu nem sei quanto eu tenho, mas... E onde vocês vieram? Mas ninguém vai falar comigo mesmo? Caramba, que chato. Bom. Então... Vamos embora. Eu já volto. Ah, gente. Provavelmente é aqui, ó. Porque aqui lhe dá numa caverna, né? Sei lá. É o único lugar que nós não fomos. É, ó. Que estranho. Não tem nenhum guarda. Bem, não podemos ficar parados aqui. Vamos lá. Eu estou jogando enquanto isso. Fala em Fantasy 16, né? Tem o 6 e 16. Olha que legal. É... A cara é muito boa também. Muito bom. Está trancada. Está tudo libertado. Está tudo free. Estou vendo a lane lá. Caverna para o portal selado. Primeiro andar. Uma dungeon. Ataca dessas... Será que os monstros são fortes? Ah... Não. Não. Ah, saco. Nós temos... É, basicamente, meio de vida. What? Bom, tá. Já não posso... Não, não usa a transe, não. Não, capa não. Não. Opa, aprendemos impulso. Vamos ver. Tá, ainda não fez maestria. Acho que está um pouco alto os efeitos. O que? Como aqui é novo, né? Mesmo que tenha... Tenham bastantes batalhas... Não. Não. Morra. Oh-oh. Ele ainda tá capa Filha da... Caraca Tomou milzão de dano? Opa Aprendemos alguma coisa Aqui ó, pronto Aí o que a gente vai? O que a gente faz? Agora nós trocamos ela Por algum que ele aí Que ela ainda não maestrizou Sei lá Não tem maestri Frit Ah que legal capa Que legal É... Cereja né Então Ah não, é ali ó Ah tá, tá bom Nós vamos pra cá Ultra Poção É aqui mesmo né Aí aqui Ataque, ataque, ataque Ferramentas, balé Pronto Cara, ele tá dando mil de dano No ataque físico Easy né Não, eu quero voltar Vou pegar aquele baú lá Um momentinho Pronto, já peguei Era uma arma Eu acho que é aqui né Vamos lá Até o momento Isso tá tranquilo Tranquilo Ah Ing Não Pô Que isso Ah, provavelmente é o elemento né Dele Será que eu vou curar É, ele vai dar uma curinha Mas não tem problema Corroza Meu Dois mil Acho que tem alguma coisa errada Ah O que eu fiz Quer ver Eu coloquei Não Não coloquei não O XP tá normal Isso aqui eu coloquei Gente Porque assim É Não pode fazer tanta diferença Porque eu não tô usando as magias Então Como esse aqui vai ser o mais chato Então eu tô deixando o 2X mesmo Tá Ah, mas o que isso vai mudar Nós vamos conseguir Uma Ter maestria Com os Com os Os Espers né Mais rapidamente E assim Você não vai ganhar status Você vai ganhar as magias Mas isso é só pra evitar Um pouco o grind Mais pra frente Ué Dois dragões zumbis Antes eu não conseguia Nem enfrentar um deles Aquele ali morreu né A gente tava muito forte E assim Eu tô só indo No ataque básico Aprendeu o bio Ótimo Mais um Aprendeu o bio Vai Aprendeu o bio Ouve-se um barulho Ao longe Eu me pergunto O que que foi Vou dar uma pausa E já volto Ótimo Pareceu um ninja Aqui do nada Para nós Enfrentar Não Estava prestes A pegar Todo o tesouro Eterrado Sobre a escadaria Oh Cadê você Meu amigo Ficou ali Só um momento Barraca Barraca Vou lá Acho que já já Eu vou começar A impedir Os Aliás Eu vou fazer isso F1 Não F2 F3 Com front Pronto Agora a gente consegue Explorar de boa Ah Ele voltou ali Ótimo Porque aqui a A escada Ela tinha Quebrado A gente não ia conseguir Pegar Esse Ué Então a gente tem que Vem pra cá Tem um baúzinho ali Super éter Ele falou Embaixo da escada Deve ser ali Embaixo da escada Vocês estão vendo O padrão aqui Alguma coisa Está enterrada Aqui Agulha de ouro Pregaminho Do invisível Pregaminho Pregaminho Do invisível Olha Como Como são todos iguais Montos E tal Eu vou Vou pausar Até os Até os próximos Eventos Comentinho Ó gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou bloquear O comprompto Porque aqui Tem um puzzle Zinho Tá Lança de majicita Lança de majicita Uh Então E o que que seria você então Ué Duas armas iguais Como é que é Não Então não é arma Então não é arma Então não é arma Proporcional Proporcional Os pontos De Olha Será que vale a pena Não 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 É porque 255 é o valor máximo Não Mas não é esse dano Não Não é esse dano Não Quer ver Vamos lá Ah Não Não é esse dano Vai ver Vai ver Agora Se ela der Muito dano É É isso aí É É que assim Ele pode Chegar A ter Entre aspas Esse ataque máximo Aí né De 255 255 Que é o valor É o valor de Bit Vamos dizer assim É Desarmazenamento de memória Na época Em questão de número Mas não 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 Talvez Quanto menos vida Ou Talvez Alguma coisa assim Mas Não Apesar que Ainda não tem o save Então ainda Não vai acontecer Nada Ou vai Esse é o portal selado Do lado de lá Fica o mundo Dos espers Daqui em diante É com você Terra Voltamos com você Três pontos Levante as mãos E abre o portal Alguém está rindo É o Kefka Rápido Terra Rápido Terra O portal Kefka Você não Seguiu até aqui O imperador Estava certo Com a terra Eles poderão Nos abrir Para o portal Ou seja Vocês nos ajudaram Esse tempo todo Mas não Vim aqui Para bater papo Ia abrir Para o caminho Da minha glória Prometida Não será fácil Assim que é Pelo visto Vocês querem briga Que lástima Temos que distrair O Kefka Até a terra Passar pelo portal Eu acho Que ele já vai Tomar um Curo Ah o portal Está se abrindo Foi um tapa Espers Atenam o meu chamado Nossa Minha agenda Está ruim Não vai desmaiar Abriu Abriu Terra Algo vindo Da nossa direção Aliás Passaram-se dois Sumou Ah que energia espantosa Um lobo Um outro dragão A Shiva Ah Não sei A terra Terra Ah Todo mundo tem que desmaiar É inacreditável É inacreditável O portal Ah não Ele foi selado Mesmo Ou é aleatório Tá Tá bom É um elefantinho Aonde foram os espantosa Aonde foram os espers É melhor voltarmos para a aeronave Agora eu vou voltar Agora eu vou voltar todos Passar todos os mundos Não Ah Mas claro Olha aqui O shortcut Eu acho que isso é novo Eu acho que isso é novo Eu acho que antigamente não tinha esse atalho aí não Foi muito padrão Tipo É uma porta que leva lá pro começo Eu acho que isso aí é novo Eles modificaram algumas coisas Pra deixar o jogo mais agradável O que aconteceu Os espers foram todos embora Os soldados do império também fugiram Como se estivessem com medo de algo Para onde os espers foram Na direção da capital do império Eu não sei quem tá falando Que não tem nome Vecla Estamos quase chegando a Vecla Que isso De novo O que foi Terra? Posso sentir-nos Estão se aproximando Sentidos? Você quer dizer Ali Um clarão O que foi isso? Será que São os espers? Estão vindo pra cá Terra, cuidado Ah O que foi isso? Sete, cera, baixa Uh Tô tacando Um Sprite em cima dele Espers Para onde eles estão indo? Estão indo Eles estavam furiosos Os espers Furiosos Não, vocês não podem ir Por favor, não E por que Raios Aeronave está trepidando Os espers que estão fazendo isso Ah Sete Perdi o controle do aeronave Da hora Ai meu Deus Nós vamos cair Não No meio da água Não, né Ei Ah Vai dar Não Ah Imagina, 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 imagina. Blackjack completo. Ah, não fazer nada? A música não tá muito de acordo com a situação, mas tudo bem. Eu pude sentir o espírito da valentia daqueles espers. Não. É Golgal no lugar alto. Ó, não, bom. Não gostar. Não, é outro jeito. O céu vai ter que esperar. Ah! Ah, fica o toque relaxante. Obrigado. Ah, Fox, você não vai usar? Cara, não. Tem alguma coisa nessa floresta? Livória. Toma. Nossa. Apesar que ela tá dando o mesmo dano, né, terra? Opa. Ei, mais um. Rambu. Aqui é Chocobo? É. Não vou impedir os confrontos, porque aqui não vai ter basicamente nada. Vamos ver. Maranda. Maranda. Maranda é a cidade mais bela do continente e o Império chegou. É, eu acho que aqui não vai ter nada, né? Nós já viemos aqui, já fizemos ali. Ali tem a rinha de cachorro. Ah, tem o cara do Império aqui. Maranda é a cidade do meio do nada. Ele insiste que quer se casar comigo. É, eu... Opa. Meu filho foi obrigado a servir do Exército Imperial. Acho que aqui não vai ter nada mesmo. Ah, podemos ir naquele centro ali, onde tem a arma secreta. Arma secreta só porque a gente não pode derrotar, né? Então eu já volto. É isso mesmo, o Vector foi destruído. Que diabos aconteceu? O que está havendo? Que diabos aconteceu? Meu Deus, há sobreviventes aqui. O Vector não estava destruído. Tinha uma arma aqui no meio. Que impedia a gente de entrar. O que está havendo? O que está havendo? Não tem nada. Provavelmente nós podemos explorar lá o laboratório, né? Repetindo. 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 Estava assim quando chegamos. Repetindo. O que aconteceu aqui? Não me diga que foram os Espers. Não pode ser. A gente vai para cima. Palácio Imperial. Tem monstro aqui? O Imperador está guardando vocês. Por aqui, por favor. O Imperador Gestal está esperando vocês. Bate todo mundo. Todo mundo. Eu perdi a vontade de lutar. O Imperador mudou de ideia. Cid? Os Espers vieram para salvar os amigos. Quando souberam que nenhum havia sobrevido, devastaram a cidade inteira. Aqueles gritos de fúria vão me assombrar para sempre. Não precisamos mais de armas. A guerra acabou. Ué. Eu não fazia ideia do quanto aqueles Espers eram poderosos. Eles destruirão o mundo todo se não fizermos nada. Não temos a menor chance de enfrentá-los. Precisamos achar um meio de aplacar a ira deles. Nunca deveríamos ter comissado o poder que não podemos controlar. Amigos, conversaremos mais durante o jantar. Ainda há alguns soldados que preferem continuar lutando. Por favor, falem com eles e tentem convencer o máximo possível dos soldados antes do jantar. Faltam 4 minutos para o jantar. Falem com o máximo dos soldados possível. Ah, sério? Você não quer continuar lutando, né? Pelo visto, vou passar o resto da vida atrás das grades. Quem é que aprendeu? A guerra acabou. Dois soldados. Os Espers surgiram daquele portal. Perdiam a vontade de lutar. Agora que tudo foi... Dos infernos, né? Enquanto isso, vamos pegar o suplemento. O Kefk está preso. Soube que foi porque o Imperador descobriu que ele envenenou a habitância... É... Será que os Espers vieram resgatar os outros? Escolha insurgente. Ah, é? Não é? Olha o que é Escolha insurgente. Pau. 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 Uma ova. Então, recebo o poder do Punho da Justiça. Ou os Punhos, né? E agora? Ah, ah, ah. É por essa reviravolta ou não esperava? É bom cacete, né? Todo mundo é nervoso. Todo mundo é nervoso. Até que a barata começa a voar. Todo mundo é corajoso, cara. Vida longa ao Império. Isso é positivo? Bem feito por Kefk. Ele fez por merecer. Sai da minha frente! Ué. Mas você me convenceu. Mas sai da minha frente. Eu perdi minha família toda na guerra. A guerra terminou e eu nem tive chance de usar isso aqui. O Kefk vai apodrecer na prisão. Posso falar com você, moço? Por que eu tenho que me aliar a gente da sua alaia? Ah. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Toma. Por causa disso. Vocês são fortes. Talvez possam dar um jeito daqueles Aspects. Eu acho que a gente vai conseguir convencer todo mundo. Agora falta só, teoricamente, o lado direito do castelo, né? Isso é ridículo. Quem poderia imaginar que os Aspects seriam tão poderosos? Quem poderia imaginar, né? Sempre detestei o Kefk, mas nunca pensei que ele fosse capaz de usar veneno. Pois é. Oh! Ah! Ai. Ai. A Kefk, seu... Como você até veio botar num lugar como esse? Não, 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 inacreditável. Que tédio. Eu nem mexi em nada. Ali eu já convenci, então tem que ser aqui fora, né? Continua vivos, é? Eu soube que vocês são os mais fortes que surgentes, então vamos ver. Tem um... Eu não lembro o ponto que foi, eu acho que foi na... Tem o... Uma parte do Final Fantasy XIV, eu acho que é no final... Ou no final da expansão do Stormblood ou no começo da expansão do Shadowbringers. E eles tem uma conversa com o Imperador, né? Com o Império. E todo mundo lá tem uma conversa e tal. Cara, é... Uma hora o segmento, né? Entre eles conversando, falando e tal. Foi uma discussão política e diplomática muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Muito boa, muito boa. Eu matei muita gente, nunca vou conseguir levar uma vida normal. É, então convenci todo mundo, né? Cara, foi uma discussão muito boa, muito boa. É, é isso mesmo. Foi do... Stormblood porque é da parte do Oriental. Aí tava todo mundo discutindo que queria uma paz com o Império e tal, mas... Vamos ver. Naquela noite os insurgentes se reuniram com o Imperador em uma... Por aqui, por favor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Eu me sentaria lá ao lado dos insurgentes, se me permitam. Enfim, estamos todos reunidos, compartilhando uma refeição à mesma mesa. Vamos fazer um brinde. Ao que devemos brindar? Nas nossas terras natais. Muito bem, nas nossas terras natais. Como vocês já devem estar cientes, eu aprisionei o Kefka pelo crime de venenar os habitantes de Domar. O que acham que deveria ser feito com ele? Deixe-o na prisão. Entendo. Bem, vamos deixar isolado na cela mais um pouco, então decidimos o que fazer. Ué. Eu realmente lamento muito pelo que ocorreu em Odoma. Ninguém poderia imaginar o que Kefka usaria veneno. É, aquilo foi inaceitável. Eu lamento profundamente pelo que Kefka fez. Prometo punindo severamente e me empenhar para banir o uso de veneno no mundo. Aliás, a respeito do General Celes... Espião, não temos confiança nela. O Kefka estava mentindo. A General Celes percebeu a insanidade dessa guerra muito antes de mim e decidiu lutar ao lado de vocês. Outra coisa é que a Kefka envenenou a água e tal. Tem uma parte também no Stormblood em que o Império está fazendo uma mistura para uma guerra biológica. É um veneno pelo ar. Cara, é basicamente que eles estão fazendo um Final Fantasy C. Mais alguma pergunta? Por que estão lutando pela paz? Porque agora eu acredito que a nossa cooperação é a única solução. Se me permite gostar de falar agora sobre os Espers. Vamos lá. O Império foi devastado pelos Espers que saíram do Portal Selado. Eles são poderosos demais. Se não fizermos nada, eles destruirão o mundo inteiro. Foram vocês que os libertaram desse mundo. Eles exageraram um pouco. Todas as minhas ambições foram por água abaixo, depois que eu testemunhei o caos semeado pelos Espers. E agora eu me pergunto por que motivo eu almejava tanto poder assim. Certamente não há desculpas para as atrocidades que eu cometi em nome da conquista. A propósito, o que vocês haviam me perguntado mesmo? Por que estão optando pela paz? Sim, mas enfim, eu realmente desejo a paz. Quero que vocês entendam isso. Hum, sei lá, viu? Vocês já devem estar cansados. Por que não fazemos uma breve pausa? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Está exatamente igual ao segmento do Storm Blood. Exatamente igual. Espero realmente que a nossa missão de paz seja bem sucedida. Gostaria de me testar na força de vocês. Estaremos dispostos a lutar conosco por algum minuto? Elite Imperial. É, já imaginávamos. Deseja que eu esclareça alguma questão? Que a paz é realmente o que você vai mesmo encerrar sua guerra. Muito bem, eu juro solenemente a vocês que não haverá mais guerra. Agora, gostaria de pedir um favor. Depois de nos atacarem, os espas partiram para o norte, em direção à Ilha Crescente. Não temos como saber quando eles decidirão atacar novamente. Antes que isso aconteça, precisamos nos encontrados e convencê-los a deixar a agressão de lado. Mas, levando em consideração tudo o que o Império fez com eles, duvido que sejam dispostos a nos ouvir. É por isso que eu preciso da ajuda na Terra. A Terra é a única que pode servir de ponte entre um mandos e espas. Tem uma embarcação de transporte de blindados magitec decorada no porto de Albru. Ela está pronta para zarpar em direção à Ilha Crescente. Meu melhor general e alguns soldados, ele acompanharam vocês. General Leo. Sou o General Leo, prazer conhecê-lo. Eu vi esse cara em domar, isso mesmo. Era um cara cheio de princípios. Então, esse é o tal do General Leo. Eu estarei à espera de vocês e ao Brook. Por favor, encontrem os Espers e façam com que eles cessem os ataques. Vocês são a nossa única esperança. Se a Terra for, eu vou também. Loki, obrigado. É melhor vocês ficarem aqui. Essa história não me cheira bem. Concordo. Não devemos confiar no Imperador assim tão facilmente. Ficaremos aqui atentos a qualquer episódio suspeitoso. Obrigado. Fiquem de butuca ligada e não baixem a guarda. Certo. Deu cuidado também. Você já sabe que eu... Só a gente? Ih! Ô Terra, começa a tancar aí também. Vai. Vai. A guerra acabou. É... Muito fácil, né? Trago uma mensagem do Imperador. Com o agradecimento pelo decor ao longo do banquete e pela gentileza de terem aceitado falar com os soldados, o Imperador decidiu o seguinte. Todas as tropas imperiais serão retiradas imediatamente do Fígado do Sul. Além disso, as forças imperiais serão retiradas do Reino de Domar. Também liberaremos o arsenal do posto de observação imperial ao leste. Todas as armas armaduras que lá se encontram estarão à sua disposição. E isso aqui é o presente do Imperador. Tintinabar. Agora se me dá licença. Albruck é uma cidade portuária ao Sul do Império. O plano é partir para Albruck, para a ilha crescente e uma embarcação que transporta blindados magitec. Ficaremos de olho no Império. Tudo muito... Então é isso. Devemos trabalhar em conjunto com o Império para achar os Aspers. A guerra acabou. Faz sentido. Nós nunca deixamos os pobres Aspers em paz. Mas será que podemos confiar no Império? Estou com péssimo pressentimento. Não tivemos que fazer nada. O Império se autodestruiu. Depois destruiu tudo. Bom, eles falaram que tem alguns equipamentos, né? Mas eu acho... Que a gente não vai conseguir fazer nada. O Império do Sul. Ficaram do Sul. Então, Albruck, tá. Vamos ver. Eu acho que são os equipamentos aqui. Só tá eu e a Terra mesmo? Caramba. Ah, provavelmente a porta deve estar aberta. Anel da Repulsão. Anel da Repulsão. Sandálias de Hermes. Super Éter. Asas de Anjo. Ultrapressão. 8 mil. Negócio de Alarme. Anel do Anjo. Elixir. Meu Deus do céu. 20 mil Gil. 13 mil Gil. Cara, eu tenho 34. 34 nada. Eu tenho 34 pra... Eu tenho 112 mil Gil. Eu também fiquei farmando. Não. Ah. Vai, filho. Pra cá. Ah. 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 Anel adornado, lança regeneração do usuário, coleira com guiso que te linda quando o usuário caminha, recupera PV a cada passo, lança flutuar, muito bom, muito bom, bom, agora nós temos que pegar a aeronave Albrook até o próximo lugar, então eu vou deixar esse vídeo por aqui, muito obrigado a todos por terem assistido, dúvidas, críticas, questões, curtida, compartilhada, inscrição no canal, ficar caro com vocês, deixe nos comentários o que vocês acham, vejo vocês nos próximos vídeos, muito obrigado a todos e até.